Olá, meninas! Sejam bem-vindas à Arte Acessórios. Hoje nós vamos aprender a fazer essa linda flor, tá? Aqui estão algumas pétalas delas, né? Então, nós vamos precisar de cinco pétalas, tá bom? Então, vamos lá. Pegamos uma fita, dez centímetros, mais ou menos, queimamos para tirar o desfiado, para não desfiar o nosso trabalhinho. E vamos agora fazer, dobra de um lado, dobra do outro, faz a casinha, tá bom? Segura aqui nessa ponta e vamos encontrar essa ponta com essa. Essa ponta com essa, olha, dessa maneira. Agora, feito isso, nós vamos abaixar esse lado, olha, assim, tá? E agora vamos fazer isso com esse lado. Vamos abaixar este lado, assim. Ó, desse jeito. Agora, vamos encontrar essa ponta, ó, essa ponta com essa ponta aqui. Essas duas pontas vão se encontrar atrás. Então, do jeito que eu tô aqui, virei. Encontrei as duas pontas. Prontinho. Afundei um pouquinho aqui, dentro da pétala, tá pronta a minha pétala. O que a gente faz agora? Agora, vamos cortar o excesso, só esse pedacinho, que fica de excesso. Vamos selar com a chama da vela ou do isqueiro. E vamos cortar um pedacinho aqui desse excesso, só um pedacinho. Pronto. E vamos, sei lá, tirar o fiapo, né? O desfriadinho. E arrumamos a nossa pétala. Olha que linda, meninas. Tá pronta a nossa pétala. Então, tem um aqui, cinco pétalas. Então, vamos montar a nossa flor. Você só vai colar. Bem simples. De um lado. Colamos. Ó. Assim. Dessa maneira. Vamos colando as outras. Ó. Dessa maneira. Vamos colando. Vamos colando as outras duas. Agora. Essa. Aperta um pouquinho. Para colar direitinho. E... Vamos colar a última pétala. Sempre apertando um pouquinho. Para fixar melhor a cola. E agora. Desse lado. Olha. Olha que linda. Aí, você ajeita. A flor. Né? As pétalas. Olha. Que linda. Tá? Aí, o que nós fazemos? Nós vamos pegar um fundo, aquele. Que eu já ensinei para vocês. Né? Ó. Pega um pedacinho de feltro. Uma tampa de refrigerante. Coloca. Passa o lápis em volta. E recorta. Tá bom? Aí, nós vamos colar a nossa florzinha. Essa aqui, por exemplo. Que eu não tinha colado. Ó. Assim. Tá? Olha que linda. E vamos fazer o mesmo com essa. Antes, nós vamos fazer as folhas. Essas aqui. Olha. Tá? Rapidinho. Pego a fita. Cinco centímetros. Dobra a fita. Corta. Somente um centímetro, mais ou menos, daqui pra cá. Um centímetro, mais ou menos, na diagonal. Ó. Assim. Olha. Isso. Agora, nós vamos selar. Ó. Ó. Vamos colando pra selar. Prontinho. A parte de baixo, nós vamos franzir. Então, aqui. Vamos começar por esse lado. Dobrou um ladinho. Franze. E junta o outro ladinho. Ó. E vamos selar. Dessa maneira. E tá prontinha a nossa folha. Vamos juntar essas folhas. Vamos juntar. Olha. Vamos juntar essas folhinhas. Olha. Assim. Colando elas. E juntar essa aqui. Por trás. Na parte de trás. Aqui, ó. Pega a pontinha. E passa a cola. E vamos colocar ela na parte de trás. Olha. Olha que lindo. Olha que lindo que fica, meninas. E aí. Nós vamos. Colar do lado. Da nossa folhinha. Florzinha, aliás. Colocamos a cola. E entre duas pétalas. Colamos ela. Ó. Ó. Assim. Tirar o excesso da cola quente. Agora vamos cortar um fundo. Pra pôr nela. Né. Que eu já desenhei. Só vou recortar. Rapidinho. De feltro. Vamos passar a cola. E vamos colar. Escolhi uma cor amarela de feltro. Pra que vocês possam entender direitinho a colagem do fundo. Tá bom? E vamos pôr uma pérola. Um broche. Por cima. Pronto. E está pronta a nossa linda flor, meninas. Olha que linda. Tá? Espero que vocês tenham gostado. Até o nosso próximo encontro, né? Nosso próximo vídeo. E se puderem dar um joinha. Deixem seus comentários. E até lá.